Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um removedor de esmalte instantâneo. É super fácil de fazer e vai facilitar muito a sua vida. Agora vamos aos materiais que vocês vão precisar. Bom, vocês vão precisar de uma esponja de lavar louça, um vidrinho com tampa, pode ser qualquer vidrinho que tenha tampa, removedor de esmalte ou acetona e uma tesoura. Eu vou começar removendo a parte mais grossa da esponja e essa parte grossa a gente não vai utilizar. Como meu vidrinho é pequeno, eu vou cortar a minha esponja em duas partes iguais. Agora é só pegar o vidrinho e encaixar as esponjas, assim como eu tô fazendo. Por último, é só umedecer bem essa esponja com o removedor de esmalte. Tem que deixar bem encharcada a esponja. Agora está prontinho pra usar. Viram como é fácil de fazer? Espero muito que vocês tenham gostado e aproveitado essa dica. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ficarem ligadas em todas as novidades. Um super beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!